E aí, gente? E aí, Bernardo? Tranquilo? Tudo bem, mano? Tudo certo. Dá pra me ver direitinho? Tá, tô te ouvindo. Fala só um... Fala um pouquinho mais alto só, eu acho. Ou aumenta teu som aí. Peraí. Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem. Dá pra me ouvir legal ou... Tá, tá, gente. Eu tô te ouvindo aqui. Bem, a gente vai continuar. A gente tá estudando o credo apostólico. E... Tem sido um tempo de muito crescimento, assim, pra gente. A gente sempre tem refletido sobre as verdades. Lembrando que o credo apostólico, a gente viu a semana passada, ele é a... Como diz assim, a igreja. Ela trouxe uma reflexão, né? Curta. Na verdade, é um documento, a gente pode chamar assim. E que ali representa as verdades da fé, né? De toda a igreja, né? Então... Por quê? Porque naquela época, Bernardo, tava surgindo muitas heresias. E... O credo, ele vinha respondendo muitas dessas questões que eram levantadas. Então, o intuito do credo era resumir a nossa fé, né? Então, por isso que ele, o credo apostólico, tem uma importância histórica, né? Uma tradição da igreja, mas tem uma importância também de trazer ensino. Trazer a qualidade do ensino e a qualidade da nossa crença, né? Então, semana passada, a gente conversou parte do credo apostólico. E hoje, a gente vai terminar ele. Se eu ficasse com essa parte aqui. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, assim, o que foi que tu aprendeu aí, estudando? Traz pra gente aí. Tá. Assim, quando eu estava estudando assim, eu gostei, tipo, três partes. Eu gostei de dividir em três partes isso. Que eu percebi, assim, que foi primeiro ressurgiu dos mortos. No terceiro dia. Que isso representa pra mim o quê? Que, tipo, se a gente olhar, assim, pra até outras religiões, assim. Como, tipo, você olhar pro Buda, você vai achar um túmulo. Se você olhar pra Maomé, você vai achar um túmulo. Mas o cristianismo é o único que o maior nome do cristianismo não tem um túmulo. Ele ressurgiu e tá com Deus vivo, sabe? Isso, assim, é incrível. E, assim, também outra coisa, assim, que vem na minha cabeça em relação à ressurreição, assim, de Cristo e tal. Eu tenho certeza que vem na cabeça de muita gente. É, tipo, o temor à morte, assim. Eu, às vezes, eu tenho muito, temo muita morte. Mas, assim, quando eu tava estudando aqui e lendo esse estudo, refletindo sobre isso, assim, me veio na cabeça que a gente não deve ter minha morte, sabe? Porque Deus mesmo fala, na Bíblia, inclusive, que a ressurreição também é pra gente. Que se a gente crer, se a gente for com Ele, a ressurreição tá com a gente também, sabe? Então, muitas vezes entendem isso sem ter um motivo, sabe? Porque, no final de tudo, a morte acaba sendo apenas uma vírgula, não um ponto final. Muita gente inverte isso e acha que a morte é o ponto final de tudo. A gente morreu e acabou, mas não, pô. Eu gostei, tipo, eu fiz analogia, assim, meio difícil de entender, mas, tipo, eu pensei numa frase de português, como se a primeira parte, como se a nossa vida terrestre fosse a primeira parte e depois tem uma vírgula. Só que, em vez da frase acabar com um ponto, ela não acaba, ela é infinita. Depois da vírgula vem o infinito, vem a nossa vida eterna. Vem a melhor parte da nossa vida, a gente vivendo só o que é o bom, sabe? E isso me chamou muita atenção. E lá em Salmos... Ô Bernardo, isso que tu falou é muito importante, mas fala, tu ia falar de Salmos aí, fala aí. Não, não, termina aí, termina aí. Não, essa parte que tu falou é muito importante, porque, principalmente no tempo que a gente tá vivendo, né? De muita crise, de muita dificuldade. Então, o cristão, ele tem que ter uma leitura da eternidade. A eternidade não é só uma realidade que ele vai ter um dia. É a realidade que ele vive, a fé que ele vive hoje. Então, quando a gente pega, por exemplo, por algum motivo, mal, triste, faz parte da vida. Ou quando a gente passa por alguma provação, alguma dificuldade, faz parte da vida. Faz parte da fé, o caminho da fé. Mas essa memória da eternidade, ela nos move. Então, é uma esperança contínua e diária. Por isso que quando Jesus diz, eu vou pro Pai e vou preparar morada pra vocês, ele tava dizendo assim aos discípulos, olha, sigam o propósito que eu tenho pra vocês. Sigam, vão por todo mundo, preguem o evangelho, mas lembrem-se que eu tô preparando morada pra vocês. Eu vou voltar. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que isso encoraje a nossa vida, né? É porque o mundo material, às vezes, leva as pessoas a nunca estarem satisfeitas. Às vezes não sempre, né? Na verdade. Sempre. E a vida sobrenatural, ela nos leva a uma satisfação da eternidade. Então, os valores são diferentes, sabe? O olhar sobre a vida e sobre o sofrimento, sobre as lutas, sobre as dificuldades, é completamente diferente. Sim, sim. Uma coisa que me veio à mente agora, principalmente nesse tempo de preocupação e tal, em relação à esperança, é que muita gente se preocupa com, sei lá, se um dia a gente vai pegar o Covid, Deus o Livre, mas isso tá na mão de Deus, sabe? Isso é parte da nossa vida. Se for pegar, Deus tem um propósito pra gente. Então, se a gente tá passando por dificuldade, se a gente tá passando por uma coisa que é muito comum no nosso meio de adolescente, é uma crise de ansiedade, tentar ser usado por alguma coisa, a gente tem que ficar. Porque a nossa fé e a nossa esperança tem que estar em Deus, sabe? O que a gente crê e o que a gente vive tem que estar em Deus, sabe? E, voltando um pouco, lá em Salmos, Deus diz assim, que para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. E eu tirei, tipo, disso, que, tipo, é aquilo. Após nossa morte, depois que a gente tem a vida eterna, a gente se mostra que a gente foi meio que aprovado, sabe? A gente viveu como Deus queria que a gente vivesse, a gente viveu tentando refletir ao máximo o cristianismo, tentando refletir ao máximo o amor de Deus, sabe? E isso é uma coisa, tipo, muito bonita de se ver e que eu acho que tem que ser o rumo da nossa vida. E é mais ou menos isso. Tem também outra coisa que, tipo, que eu... Que eu... Outra coisa que eu... Calma, peraí. Oi? Outra coisa que me veio à mente, assim, é que, tipo, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que realmente a morte não tem poder sobre a nossa vida? Mas, tipo, a ressurreição está aí para mostrar que a morte foi totalmente derrotada, sabe? Que a morte não tem mais nenhuma influência na nossa vida. E se nossa vida está em Cristo, se a gente é cristão, se a gente segue a Cristo, a gente tem que ter a certeza de que a morte não tem mais nenhuma influência sobre a nossa vida. Porque se Deus está com a gente... Tem até aquele versículo, assim, que a gente deu no nosso fluxo, que eu dei no nosso fluxo na semana passada, que é, se Deus é com nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, sabe? Então, assim, se Deus é por nós, não é a morte que vai impedir a gente de ser, não é satanás, não é coisas mundanas. É somente a palavra de Deus que vai seguir a gente, sabe? Que vai fazer a gente seguir o rumo e mirar no alvo. Aí, tipo, essa parte, assim, foi o que eu tirei dessa primeira parte do versículo, do ressurgiu. E passando agora para a parte, tipo, que ele subiu e hoje está sentado, a mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E, tipo, isso mostra mais uma vez que a morte foi vencida, sabe? E que hoje ele está lá com Deus, guiando a gente, para a gente ter como um marco e para a gente um dia chegar lá com ele, sabe? E eu gosto muito de pensar nisso. E... É mais ou menos isso que eu tenho que dizer, porque eu tirei de aprendizado essa parte, sabe? Também de... Máscara. Sabe outra coisa que a gente vai acrescentar a isso? Seria a ascensão, né? Ele subiu aos céus. Então, a ideia é que ele está lá do direito, costuma-se falar que o lado direito é uma metáfora, para dizer que, assim, ele está no lado da força, do poder. Por isso que ele é Todo-Poderoso. Porque o próprio Jesus é o verbo que estava com Deus e era o próprio Deus, né? Então, a ascensão é a ideia exatamente essa que a gente está falando, né? Ele venceu, ele rompeu os grilhões, ele venceu a morte que nos escravizava. A gente vai ver isso no credo, né? A gente vai ver essa riqueza do evangelho ali no credo. Deixa eu ver se... Outra coisa. Ele é o sumo sacerdote, é aquele que cumpriu o sacrifício perfeito, ele venceu a morte, né? Ele... De uma vez por todas. Então, a ideia é essa. A doutrina da ascensão é essa. O nosso Jesus, ele foi ao Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu tudo, né? Então, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, a gente visitar essa doutrina nos dá um consolo. E o encorajamento para a vida, né? Porque, às vezes, tipo, diante das crises, assim, por exemplo, a galera está em crise, porque e agora? Como vai ser o vestibular, né? Como vai ser as coisas, né? Então, as inconstâncias da vida, elas vão existir. Mas se a gente começa a se relacionar com essas doutrinas que definem a nossa alma, que fojam ela, o ensino desce, né? Para a nossa vida, tá? Tá ligado, né? Desce e ele vai acalmando até as nossas questões, as nossas dúvidas, porque a gente não deve temer, não é verdade? Então, a ideia é essa. Deixa eu ver se tem alguma coisa para esse ponto aqui. De alguma forma, Jesus, ele teve uma condição e um estímulo especial, né? Quando fala isso, mostra que ele era o filho de Deus, né? Então, nós somos adotados como filhos. Então, mostra muito, sentar-se à direita é de uma forma especial. Nem os anjos sentam lá. A gente não pode sentar lá. Só o próprio Jesus ressurreto. Uma outra coisa, Jesus é a atenção do Pai. Ele foi enviado, encarnou, né? E daí vem outra doutrina, que é a da encarnação do verbo. Ele veio e morreu no nosso lugar. Ele assumiu todas as nossas dores. Ele viveu todas as nossas dores. Então, não há ascensão sem visitar a dor, sem morrer por cada um de nós, né? Então, é isso, né? Esse ponto parte muito dessa questão, né? Os cristãos oram em nome de Jesus reconhecendo que é eficácia. Das suas orações depende de Jesus Cristo, que conquistou o passado e conquistará o futuro. Então, a ideia da ascensão é que ele vai voltar também, né? A gente vai ver isso ainda hoje. Mas eu acho que é isso. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, sabe? Então, não tem outro caminho. A verdade do cristianismo é Jesus Cristo, sabe? É a crença no Filho de Deus, Jesus, na sua vinda para a Terra, no seu ato de amor. Eu acho que, como eu vejo o maior ato de amor, assim, um verdadeiro ato de amor verdadeiro, sabe? Não aquilo que a gente tem conto de fada, de sei o quê, que o príncipe beija a princesa. Não, mas se isso sim for verdadeiro ato de amor verdadeiro, sabe? E aí, passando agora para o terceiro ponto... O Seixal tem um último ponto aqui, né? Lê aí. É, tem um último ponto, que é... Que ele fala assim, depois de falar que você está na mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, ele fala de onde há de vir. Que, assim, Deus foi, mas um dia ele vai voltar, sabe? Ele vai voltar atrás dos seus filhos, atrás das pessoas que deram sua vida por ele. Do mesmo jeito que ele deu a vida por a gente, ele vai voltar para trás daqueles que deram o máximo por ele. E ele vai voltar e vai ter o julgamento, né? O dia do julgamento, que se trata de Apocalipse e ao longo da Bíblia. E, assim, eu acho que muitas vezes, assim, a gente pensa assim, tipo, o julgamento, como será que vai ser assim e tal? E a gente tem que ter uma certeza que o julgamento final, tipo, ele é uma realidade. E a gente não tem como saber se ele está próximo, se ele está distante, mas a gente tem que estar sempre preparado para ele. E, tipo, muitas vezes essa sensação de, assim, de se preparar, a gente fica um pouco angustiado. Porque a gente pensa, poxa, será que eu vou? Será que o Jesus vai me aceitar? Mas, tipo, a gente não tem o que temer. Porque isso só devia influenciar a gente para estar cada vez mais e mais no cristianismo, sabe? Deus mesmo fala que aqueles que creem nele não serão julgados. Eles já têm a vida eterna, eles já estão com Deus, sabe? Eles já estão concretizados lá no céu. E é mais ou menos isso, assim. Eles também fazem o que... Fala. Pode falar. Calma, tem um versículo aqui em Romanos, 8.1, que fala assim, pois agora já não há condenação para o cristão de Jesus Cristo, sabe? Então, não importa, assim, não importa se a gente vai ser julgado ou não, porque se a gente está em Jesus Cristo, a gente já está no céu. Nossas portas, nossos caminhos para o céu já estão abertos. Voltando mais uma vez para aquele ponto que a gente não deve temer a morte, a gente não deve temer o julgamento, não deve temer a vinda de Jesus. A gente é só adorar e louvar isso. Nossa. Ó, nesse ponto, uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque tu já falou de alguma forma, seria que é essencial nessa parte, quando ele fala sobre ele vai vir julgar os vivos e os mortos, né? De onde há de vir, né? Para julgar os vivos e os mortos. A ideia é que ele voltou ao pai, né? Ele desceu, subiu, voltou e vai voltar para nos julgar os vivos e os mortos. Sendo que quando a gente parte, a primeira coisa que a gente percebe nesse trecho aqui é que há a segunda vinda de Jesus, ele vai voltar, né? Uma outra coisa. Ele vai voltar com o juízo. Aí as pessoas dizem assim, caramba, e quem é que vai nos julgar? Primeiro, quem vai nos julgar é alguém que nos conhece plenamente. A gente não pode enganar ele. Não há um advogado mais justo no planeta do que o próprio Jesus. Sim, com certeza. Por isso que muitas pessoas temem, sabe, Bernardo? Porque vê a figura de um juiz como uma figura, vamos dizer assim, ruim. Sim, exatamente. Exato. É muito importante a gente perceber que ele nos conhece pessoalmente. Não há como a gente enganar ele. Ele é justo. Então ele vai vir julgar todos. Aí, caramba, os aqueles que já são salvos, eles não vão ser condenados. Mas a ideia é essa. Nós vamos ser julgados por alguém que nos conhece. Outra coisa. Nós vamos ser julgados por alguém apaixonado e comprometido conosco. Agora, lembre-se de uma coisa. Seremos julgados por alguém que nós confiamos. E as pessoas que confiam em Deus e entregam a sua vida. Porque a gente não é julgado, Bernardo, pelo nosso mérito. Claro. Porque é ele que conquistou na cruz. Nós não somos julgados porque nós somos bons. Porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós somos julgados porque nós aceitamos e nos submetemos à vontade dele. Então, a cruz já é um julgamento. O próprio Jesus morrer numa cruz por cada um de nós já é um julgamento. Com certeza. Ele já oferece a nós a proposta da vida eterna. Então, aqueles que aceitam, já foi, já ocorreu juízo de alguma forma. Tu entende assim? Entendo. É muito importante isso. Porque algumas pessoas podem até conversar assim. A Alicia colocou aqui. A justiça do homem é falha. Mas a de Deus é perfeita. Exatamente, Alicia. Essa é a ideia. Porque o que acontece muitas vezes? Tem gente que faz a maldade nesse mundo. E ele se dá por bem. Ele dá certo. Tipo, vamos dar um exemplo aqui para todo mundo entender bem. Um político rouba milhões agora. Nesse tempo de pandemia. Sei lá, ele rouba lá. Certo? E ninguém descobre. Ele está se dando bem, pô. O pobre que está morrendo lá porque está faltando isso e aquilo. Essa pessoa não está tendo direito. Tipo, Jesus quando vier, ele vai julgar de uma forma mais precisa e justa possível. Não sou eu que sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Porque ele olha, Bernardo. Quando ele me vê, ele me vê por inteiro. Se você me visse por inteiro, talvez você dissesse, eu não gosto tanto de carrinhos assim. Entendesse? Mas, quando ele olha Bernardo, ele diz assim, eu conheço o Bernardo por inteiro. Nenhum pais de Bernardo me conhece ele tão bem, tão bem como eu conheço o Bernardo. Entende? Ele conhece até o que ele pensa, até os desejos mais secretos dele, até os erros absurdos que ele pensa. E ainda assim, ele é justo, entende? Por isso que é muito louco esse amor de Deus. Inclusive, tipo, lá em João 3, 17, ele fala assim, que Deus enviou seu filho ao mundo, Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, a vida de Deus não é para condenar e para destruir o mundo, é assim, para salvar aqueles que nele creram e aqueles que fizeram o bem, sabe? Porque é isso que o cristianismo é. Nunca vai ser fazer o mal, é sempre fazer o bem, sabe? Isso que a Bíblia prega muito. E a gente pensa assim, poxa, os cristãos vão ser e os ímpios? Os ímpios, simplesmente, eles realmente serão julgados, condenados e sentenciados. Não tem outra. Então, quem escolheu não seguir o caminho de Deus, porque é isso que eu acho mais bonito, assim, no amor de Deus, é que ele não só está lá para dar o amor dele, mesmo sem precisar da gente amar ele, ele permite que a gente escolha se quer ou não amar ele ainda. Isso eu acho muito bonito. Quem não escolheu vai ser julgado, infelizmente vai ser julgado. E a gente crê muito nisso. Algumas pessoas, eu não sei se você já ouviu muito isso a galera falar, mas pastor, Deus vai jogar as pessoas no inferno, e agora, que cara, como é que é isso? Como é que um Deus pode fazer isso? A grande questão, gente, é que nós vamos ser julgados, não por alguém que desconhece a nossa vida, ele conhece. É muito fácil a gente falar sobre injustiça ou justiça quando não atinge a gente, né? Mas se a gente sofreu uma injustiça, a gente sabe que é sofrer uma injustiça. Com certeza. É por isso que Deus é justo. Não tem como separar isso. Ele é amoroso e Ele é justo ao mesmo tempo, né? Ninguém vai poder dizer, ah, mas Ele não foi justo comigo. Não tem como isso acontecer de forma nenhuma. O que é da natureza dEle ser justo. Então, Ele consegue ser 100% justo e 100% amoroso ao mesmo tempo. Isso. Então, é muito top isso, né? É muito bonito isso, né? É muito bonito, tipo assim, pensar no Evangelho, assim, e ver como é justo e amável ao mesmo tempo, sabe? Como incluir tudo ao mesmo tempo, sabe? E assim, mas agora puxando pra concluir esse pensamento, assim, vou ler um versículo aqui em Eclesiastes, Eclesiastes 12, 13 a 14, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento, a julgamento, a julgamento, a eita, a julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Só repete mais uma vez. Só fala mais uma vez daquilo que eu vim falar. Ó, então qual seria a nossa oração hoje, Bernardo? Eu ia pedir pra tu orar por isso, sabe? A nossa oração é pra que a gente não tema, não tema se lançar nos braços de Jesus. Não tema, porque, ó, sabe o que acontece, Bernardo, às vezes? É que quando a gente erra, a gente tem vergonha de falar. A gente tem vergonha que as pessoas descubram que a gente fez de errado. Não é assim que a gente se relaciona com a culpa? É. A gente fica com vergonha. A gente tem vergonha de verdade. Exato. O que Jesus quer é que a gente seja honesto, verdadeiro, transparente com Ele. Nós vamos ser julgados pelo nosso relacionamento com Jesus, se Ele é autêntico, se Ele é verdadeiro, se há ali um quarto de escuta, um secreto exposto, se ali há uma vulnerabilidade dizendo assim, Senhor, ó, eu fiz isso, eu fiquei, eu fiz isso, tô fazendo isso de errado, eu tô, sei lá, eu respondi minha mãe, eu tô com mágoa no coração. Cara, se a gente não se abre pra proposta que Deus tem pra gente, é um convite diário. A oração com Ele, o arrependimento, é um convite diário, uma mudança de vida. É o juízo de Deus estabelecendo, Ele justificando a gente. A ideia de justificar a gente é de corrigir, né? De corrigir a nossa alma, de corrigir o caminho da gente. Às vezes a gente tá indo por aqui, a gente tá dizendo, é por aqui, ó. Segue reto. Esse é o alvo, né? Esse é o alvo, né? Pra seguir no caminho certo, né? Massa. Bora pela gente? Bora, bora. Por esses dois minutos aí. Tá. Ora, Emerson. Senhor, Pazinho, Pai amado, Senhor, eu venho te agradecendo, Pai, pela oportunidade do Senhor ter me colocado aqui, primeiramente, Pai, pra te dar essa palavra, Pai. Eu venho te agradecendo, Pai, porque o Senhor ama a gente, Pai, porque o Senhor dá a oportunidade pra gente de ser amado por Ti, de conhecer esse teu amor, que é incrível, sabe, Pai? Eu venho te pedindo, Pai, que o Senhor venha tirando, Pai, esse medo, essa angústia da gente, Pai, do que está por vir e do que o Senhor tem pra fazer, porque isso tá nas tuas mãos, sabe, Pai? E só te pertence, sabe, Pai? Vem nos guiando, Pai, vem dando a certeza que quando a gente tá contigo, a gente tem a verdade, Pai. Quando a gente tá contigo, a gente tem a felicidade, a verdadeira felicidade, Pai. Então vem nos amando e vem estando cada vez mais com a gente, Pai. Eu venho te pedindo também pelo próximo estudo que a Rana vai dar, Pai, que o Senhor venha estando falando, sabe, Pai? Venha usando ela pra falar, assim como o Senhor me usou, Pai. É isso que eu te peço, Paizinho, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, mano. Obrigado aí pela participação. Eu acredito que a gente vai salvar essa live aqui. E logo, logo a gente tá colocando tanto no IGTV, também tá colocando aí no YouTube, tá? Beijo, Bernardo. Até a próxima. Então, fica aí na live com a gente que a Rana vai entrar agora. Isso, vai. Vou ficar. Beijo. Rana, tá me ouvindo? Eu acho que a internet deu uma parada tua aí. Foi. Deu uma paradinha aqui, mas tô ouvindo assim. Tudo bem? Tudo ótimo. Você tá bem? Como você tá nesse tempo? Tô bem. Tô arranjando coisas pra fazer, estudando. Mas tô tudo bem. Que bom. Vê? A gente vai continuar aqui o nosso estudo. E agora ele começa a falar, né? Creio no Espírito Santo. A gente pode dividir por partes, tá? A gente faz assim, ó. Creio no Espírito Santo. Depois, na Santa Igreja Católica. Na Santa Igreja Universal, né? Católica Universal. Na comunhão dos santos. E na remissão dos pecados. E na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Então, a gente vai estudar essa parte aqui. Vamos destrinchar direitinho. Foi, foi assim que eu dividi. Vamos começar? Bora. Tem babaúdo aqui, ó. Renan, Ravel. Eu sei que tem Rafa Sanguinetti. Rafa tá aqui também, barbando o ovo. Vamos lá? Tá, bora. Eu comecei nessa parte de cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um membro da Trindade. Em perfeita sintonia, né? Com Jesus e com Deus. E ele também tá presente desde a criação. A gente percebe o Espírito Santo até no Antigo Testamento. Quando a gente vê que ele é usado... Deus usa pessoas específicas e momentos específicos. Como Moisés, quando ele libertou o povo do Egito. Isso aqui foi uma obra do Espírito Santo, né? E a gente conhece ele como o Espírito da Verdade. O Espírito que nos guia. Aquele que Jesus enviou pra habitar com os discípulos. E que é a testemunha de Jesus. É a prova da identidade de Jesus. É o resultado das obras de Jesus. E é aquele que nos guia, nos aconselha. E nos capacita pra viver pra Cristo, né? E nos capacita pra ser santo. Pra acrescentar, assim. O Espírito, ele traz a ideia de vento, de fogo, né? É o sopro de Deus. E o Espírito também, ele tem a perspectiva de trazer vida. O homem, ele é sem forma e vazio, né? Então, o sopro de Deus que dá a forma e dá a vida. Então, a ideia é essa. Na criação ali, Deus, ele soprou sobre as narinas. Nós somos óculos secos, vazios, óculos. O Espírito é que dá vida, né? Então, é muito importante essa perspectiva, assim, do Gênesis, né? Quando ele fala em Gênesis 2, verso 7. Outra coisa, o Espírito confere poder. O poder, ele não tá só pra realizar milagres. Mas o poder pra que você possa se submeter à vontade de Deus. Pra que você possa viver a vontade de Deus. Que você possa, no caso, ser cheio da presença de Deus. Essa é a ideia, né? Ela purifica. O Espírito, ele traz os dons. Ele traz os frutos do Espírito. O Espírito Santo nos ensina a vontade do Pai, como você falou. O Espírito Santo é o nosso paráclito. Aquele que tá ao nosso lado, corrigindo, consolando, nos direcionando. O Espírito, ele consegue saber o íntimo da nossa vida, né? É algo muito... é muito louco isso. O próprio Jesus deixou o Espírito dele pra que ele possa nos dar essa vida, né? Então, o Espírito, ele tem fortes ciúmes quando nós pecamos, quando nós erramos, né? O Espírito é aquele que o tempo todo, ele com gemidos inexprimíveis. A gente não consegue entender o tamanho da nossa dor. Mas ele conhece a angústia da nossa alma. Então, é esse Espírito que habita naqueles que tem Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. Ele convence do pecado, né? Então, ele vai lá e diz, ó, você errou o seu pecado. Né? Ele, né? Que vai lá e, de alguma forma, ele aponta o dedo e ele tem autoridade pra isso, né? Eu não tenho autoridade, Jesus, pra apontar o dedo pra todo mundo, porque eu não sei a realidade da vida de todo mundo. Mas o Espírito, sim, tem. Ele tem autoridade pra... por isso que Jesus era cheio do Espírito. Ele dizia, vocês são isso, são aquilo, são aquilo, o outro, né? Por quê? Porque ele tava cheio do Espírito. Ele tem autoridade pra falar isso, né? Então, às vezes, tem muito disso também. Outra coisa, tu quer falar mais alguma coisa sobre o Espírito? Não, pode falar. Deixa eu encerrar, pra encerrar aqui. O Espírito tem a garantia da nossa salvação. A gente é selado pelo Espírito, né? É como fosse, a gente pode falar que é um depósito, é uma garantia. É como se tivesse um documento ali, esse aqui tá garantido a salvação dele, né? Então, aqueles que tem o Espírito, que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, eles tem o Espírito. O Espírito não é uma segunda bênção, quando eu começo a falar em língua depois, não. O Espírito, ele nos tem quando a gente entrega a nossa vida e o nosso caminho a Deus. Então, ele passa a fazer morada na nossa vida. Então, é um sinal de compromisso. Quem tem o Espírito, jamais deixa Jesus. Jamais. Não é que você não vá pecar, mas jamais os amores desse mundo é maior do que o seu amor a Deus. Então, é por aí. Acho que é isso. Eu falei aqui, porque eu tenho preparado pra isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala, né? Crê na Santa Igreja Universal. Isso porque a igreja é uma vontade de Deus, né? É um propósito de Deus pra todos os seus filhos, aqueles que creem. E a gente não fala que a gente crê em uma denunação específica, em uma literatura específica. Até porque tudo é o corpo de Cristo, né? Nós trabalhamos, nós vivemos em comunhão pra Cristo, nós servimos a Cristo. É. Não tinha muito o que falar sobre essa parte aí, não. Massa, mas eu acho que é essa ideia mesmo. Tipo, que nós vivemos, vamos dizer assim, agora vem... Deixa eu ver aqui. Na Santa Igreja Católica, né? Universal. A ideia de Universal é essa. É um povo que se reúne, está em comunhão, né? É um povo que anda com o próprio Deus, né? Então, não tem, vamos dizer assim, paredes denominacionais. Então, nós somos um único povo, né? Que tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Às vezes, nós não temos unidade entre a gente, mas existe unidade no corpo de Cristo, né? Que aqueles que são seus filhos mesmo, eles são unidos. Eles estão ligados, né? Quem vai separar o joio do trigo não sou eu. É o próprio Deus, né? Então, a Igreja deles se move, né? Em todo o tempo. Então, é importante se diga que quando fala... Algumas pessoas perguntam, né? Igreja Católica Universal. As pessoas falam, é a Católica Romana? Não. Aqui a ideia é universal. É que nós somos unidos, né? Com a Igreja. Estamos em comunhão. Estamos ligados de alguma forma. Então, a ideia é essa, né? Tipo, de unidade, de estar junto, de estar em comunhão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Deixa eu separar aí. É aqueles que são chamados para fora a Igreja também. É importante dizer isso. É aqueles que são chamados para ir ao encontro das pessoas. Nesse tempo, é muito importante a gente perceber que nós somos chamados a ser Igreja para esse tempo, né? Em todo o tempo, a gente tem que responder como Igreja do Senhor, em qualquer circunstância. Nós temos a Palavra revelada e a gente pronuncia a verdade do Evangelho, né? Então, é importante. A Igreja é uma só, né? Como tu falaste. A Igreja, ela é santa porque ela não é justificada porque ela é perfeita, porque só tem pessoas perfeitas na Igreja. Mas ela é justificada porque ela pertence a Deus. E Ele morreu por ela. E Ele que comissiona ela. É muito importante dizer isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ela é apostólica porque uma Igreja, ela é baseada nos ensinos apóstolos. Não é no novo ensino, não é o ensino que alguma pessoa invente. É baseado no ensino escriturístico, apostólico. O que nos une, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente foi por esse ponto aqui. Na comunhão dos santos. Como em um corpo, né? Todas as partes do corpo, todos os sistemas, órgãos, eles trabalham em conjunto. Assim, nós, os santos, deveríamos trabalhar em comunhão, trabalhar em sintonia, para que a gente possa falar de Cristo, a gente possa pregar o nome dEle, a gente possa ajudar e receber ajuda, ensinar e aprender. E acho que é isso que significa comunhão, sabe? A gente está servindo um ao outro e servindo a Cristo em meio a tudo isso também. E é muito importante, Rani, a gente perceber essa dimensão de comunhão, é que é muito louco isso, porque a gente está unido, está ligado, e a gente não percebe isso. Eu estava numa live uma vez, aí o cara falou uma coisa muito interessante. Hoje, a gente está tudo conversando virtualmente, né? E essa dimensão de comunhão virtual que a gente está vivendo hoje, mostra muito. Porque, assim, é algo virtual que está causando essa pandemia também, entre aspas, né? É um vírus que a gente não vê, né? Então, é tipo, a lógica que eu queria deixar aqui é a gente perceber que até o que nos afringe, nos une, né? Porque a Bíblia diz que as dificuldades que eu passo hoje, várias pessoas estão passando em todo o mundo. E as dificuldades vão servir como testemunho para, de repente, acrescentar a vida de alguém, ensinar a vida de alguém. Então, algumas pessoas estão passando por depressão, estão vencendo outras, e isso vai um abençoando e edificando o outro, né? Então, a ideia também dos dons, dos talentos, todos estão de serviço um do outro, né? Então, Deus derrama um dom sobre um, que não é igual no outro. Às vezes é o mesmo dom, mas cada pessoa tem uma característica e vai ter um alcance próprio, né? Cada mundo vai ter um alcance que não é igual ao alcance que Hannah vai ter nas relações dela, mas essa comunhão nos liga e nos torna fortes. É importante que a igreja caminhe juntos. Por isso que essa semana eu saí chamando todo mundo para a nossa célula, toda semana de líderes. Por quê? Porque eu quero que a gente passe por esse tempo juntos. Às vezes a gente está passando por várias coisas e a gente está andando isolado, sofrendo de forma isolada. Então, é muito melhor a gente compartilhar, porque com certeza tem muitas experiências que cada um viveu que pode acrescentar a minha e vice-versa, porque é assim que caminha o reino de Deus. Ninguém é autossuficiente e a ideia de comunhão é essa. Não existe autossuficiência no reino. Não existe alguém que se baste. Todos dependem um dos outros. É muito louco isso, porque a lógica do mundo é uma lógica totalmente independente. Você tem que passar no vestibular, você tem que ter um excelente emprego, você tem que ter sua independência financeira. E isso, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas isso jamais pode fazer com que você se torne um incrédulo. Às vezes as decepções que você já teve nos seus relacionamentos tornam você não parte de um corpo, não parte de um processo, não parte de vidas que estão unidas ali ligadas. É muito louco isso, né? Então, a união também é de compartilhar, compartilhar as alegrias, as tristezas. Nesse momento, a Ana pode ter uma boa notícia pra mim aí, massa, mas com certeza alguém da igreja nesse momento tem uma má notícia, a tia tá doente, perdeu o pai, ou perdeu não sei o quê. Por quê? Porque isso é igreja. São várias notícias ao mesmo tempo, né? Então a gente se alega com os que se alegam e choram com os que choram, não é assim? Então, é muito importante isso. Não sei se tem mais alguma coisa aqui a acrescentar. Outra coisa, essa comunhão gera santificação na nossa... É muito importante que essa santificação ocorre. É porque é muito louco a gente falar assim, né? Tipo, eu não sei se tu já leu aquele livro. Leia, se não leu, leia. A Carta do Diabo, Eu Sou Aprendiz de C.S. Lewis. Eu comecei. Aí tem uma parte... Já leu, pronto. Então você vai saber o que eu tô falando. Tem uma parte que o cara chega lá e faz... Não, eu me converti, mas eu pensei que quando chegasse na igreja, todo mundo era santo, né? Todo mundo é santo. Eu cheguei na igreja, nem todo mundo é, né? Porque eu falo de problema igual lá em casa, igual lá no trabalho. Então, essa loucura, né? Então, essa comunhão gera também uma santificação. Porque a santidade não é por mérito nosso. A santidade vem por uma ação do Espírito, né? É uma ação de Deus. Então, por isso que ninguém jamais pode apontar pra igreja. Por isso que eu tenho muito cuidado pra falar da igreja. Porque eu estou nela, eu estou envolvido com ela. Carrinhos tem muita heresia. Às vezes o pessoal fala, não tem. Mas a gente tem que ter zero e equilíbrio quando falar. Por quê? Porque às vezes a gente tá atirando no próprio pé. Então, tem cristão, às vezes, que causa maior divisão ainda. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Nesse tempo. Principalmente. Deixa eu ver. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu quero acrescentar. Mas eu acho que é isso. Vamos ver o último ponto agora? Eu acho que tem o último, né, Raninha? É. Remissão de pecados na ressurreição da carne e na vida eterna. Acho que remissão de pecados é aquilo, né? Tipo, pela fé em Jesus, o pecado não tem nenhum poder sobre a gente. Se a gente não é mais escravo do pecado, aquilo não pode mais nos dominar. Tipo, a gente é livre pra viver a vontade do nosso Senhor. A gente é livre pra ser santo. A gente é livre pra aproveitar da graça que Ele nos deu. E que, como o pecado, né? Ele entrou por meio de um só homem, que foi Adão. Também a ressurreição entrou por meio de um só homem, que foi Cristo, né? Que veio aqui por nós. Ele andou nessa terra. E Ele ressurgiu. Então, a gente morto em Adão, morto no pecado. Jesus veio, Jesus nos trouxe vida, nos trouxe fôlego, sabe? Só nos deixou aqui seu Espírito pra continuar sua obra. Que a gente fizesse coisas ainda mais grandiosas. E que a todos que creem, né? A gente tá reservado um futuro com Deus. Uma vida eterna com o próprio Deus, assim. Muito juntinho e tal. E que tudo que Ele tem preparado pra gente na eternidade, na Nova Jerusalém. Que a gente vai viver com Ele ainda, eternamente. Amém. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a afirmação do credo, né? Fala muito, né? Porque o credo começa assim. Creio em Deus Pai, né? E creio implica, assim, confiança. Quando você fala eu creio, você tá falando que você confia naquilo que você tá falando. Que você tem um compromisso com aquilo que você tá falando. Você tá sendo obediente a tudo aquilo que vem depois, né? Exato, exato. E eu acho massa porque eu creio na ressurreição do corpo, né? Então, Paulo dizia o quê? Que se a gente não crê na ressurreição, nós somos miseráveis, né? Nós somos um povo feliz, né? Seríamos o povo mais infeliz do mundo. A ideia é essa que o Paulo traz. Porque a ressurreição é a esperança. É onde repousa a esperança. A vida eterna é a nossa herança. Nós cremos nisso, né? Então, Deus, aqui, encerramos o credo com essa esperança, né? Da volta de Cristo. A esperança da vida eterna. A esperança que nós somos filhos de Deus. A esperança que nós temos aqui a ideia também de que agora nós temos... O que é assim? A ideia é que Jesus é o filho, né? Nós somos adotados, né? Essa é a ideia, né? Jesus é a primícia. Mas a vida eterna, ela foi conquistada e nós somos chamados a herdar isso. É massa porque Bernardo começou exatamente com essa questão, né? Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, é muito mais do que isso. A ressurreição é para a vida eterna, né? E, tipo, se a gente é movido por essa certeza, nos dá muita esperança. Nos dá muita esperança para que a gente entenda que tudo que está nos acontecendo cumpre um propósito que eu não entendo. Eu não sei explicar tudo. Mas cumpre um propósito, né? Porque a gente não tem que temer mais nada, né? Eu acho que Bernardo falou muito bem isso. Eu não sei se quer que a gente fale com tudo. E a situação atual, né? Que, tipo, esse final da esperança que isso aqui, tudo que a gente está passando, talvez seja para se ver as coisas de uma forma diferente. Para que isso aqui também não tem tanta importância. Porque a gente está num propósito de vida eterna, entendeu? Isso aqui vai passar e a gente vai estar com Deus eternamente. E eu acho muito importante a gente resgatar esse assunto. Porque, nesse tempo que a gente está vivendo, sempre tem aqueles discursos, né? Vamos dizer assim, escatológicos, sem equilíbrio, né? Que começam a querer responder as coisas, explicar as coisas. Parece que o povo não entende que os discípulos foram perguntar a Jesus um dia, a hora, e ele disse que não cabe a você saber, né? E eu acho que quando ele diz... É, bem como um ladrão. Então, eu acredito que pode estar um pasto verdejante, tudo indo bem na humanidade. Jesus um voto, e aí? Né? Eu estava lendo que quem nasceu em 1900... Eu não sei se tu chegou a ver isso, mas... Eu vi isso. Eu vi isso. Quem nasceu em 1900 pegou a Primeira Guerra Mundial, pegou a Segunda Guerra Mundial, pegou a Crise Econômica em 1929, pegou a pandemia que foi a dona espanhola. Então, foi muito pior do que esse tempo. Muito pior. Então, assim, eu sei que, infelizmente, algumas pessoas pensam que engana Jesus, né? Com esses discursos, a gente acha que vai, vamos dizer assim... Carlinhos, tu acredita que com um discurso duro as pessoas podem se converter? Acredito. Acredito. Porque se eu não acreditasse nisso, quando Jonas entrou na cidade de Nínive, ele saiu trazendo discurso de juízo, as pessoas se arrependeram. Eu acredito que as pessoas podem se arrepender. Agora, você prometer algo que você não pode cumprir, aí é esse falso profeta, né? Você inventar algo que você não pode realizar. Não cabe a você. Então, eu acho que como igreja, acho que a gente precisa resgatar essas verdades, sabe? A ressurreição, a vida eterna. Porque isso é que traz refrigério, sabe? É como a planta, para ela, uma flor, para ela emitir o cheiro dela, a gente precisa pisar nela. Às vezes, a gente passa por muitas coisas na vida e, a partir desse pisar da vida, a gente exala a presença de Jesus, porque nós somos transformados, né? Nós somos... A ideia, quando a gente queimava, tem um texto que mostra assim, né? Que o fogo do Espírito vem para funcionar como um apidador, né? Como aquele que foja o ouro, tira as impurezas do ouro, ou torna uma esmeralda mais linda, mais bela. Então, é importante a gente perceber por essa perspectiva também. As nossas lutas, né? A galera está rindo aqui, acho que falaram alguma coisa. Oi, Rama, aqui é Camila. Eu vi que estamos te acompanhando. Esse é amigo da minha mãe, velho. Rafa está aí, ó. Solta um beijinho, Rafa. Ó, vamos encerrar, eu estou brincando aí. Rafa, não pode beijar nesse tempo, não, Rafa. Tem que parar. Ó, vamos lá. Tamo junto aí. Vamos orar, Aninha? Vamos orar por esse momento aí. Queria que tu orasse aí, foi um pouco o ministro, tal. Tu faz um momento aí de oração. Tchau. Senhor, obrigada por tudo que tu nos ensinaste nesse momento, sabe, Senhor? Que nosso coração, Deus, seja realmente frutifique, sabe, nessas palavras. Que isso se enraize em nosso coração, Senhor. Que tua verdade, Deus, sempre nos confronte, nos console, nos veja, sabe? De todo o mau pensamento que vier, de toda a desesperança, Senhor, e de toda a filosofia vã que passa pela nossa cabeça, Deus. Deus, nos dá esperança pra viver nesse momento, sabe? Nos dá a tua luz, o teu consolo, o teu abraço, Deus. Isso que eu te peço, Senhor, Jesus, amém. Amém. Ó, aqui, ó. Muito orgulho. Ó. 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 Ó.